Olá, amigos do canal Jal Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo dessa terça-feira, 28 de dezembro de 2021, em edição 46.823, portanto, edição atual, a do dia que nós estamos gravando. Para tanto, nós vamos fazer uma reportagem da página A6, portanto, de uma página que normalmente nós não discutimos, embora, recentemente, tenhamos feito uma análise sobre o mal de Minamata na Amazônia, a contaminação por mercúrio, que destacou José Neumann. A coluna é Espaço Aberto. O colunista, desta vez, é o Rubens Barbosa, presidente do IRISI. É membro da Academia Paulista de Letras. Brasil volta ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Ele destaca um olho no texto. País permanecerá como defensor da prevenção e resolução de conflitos e da manutenção e consolidação da paz. Tomara! Porque o Brasil mudou muito, a partir de 2019, em relação às suas pretensões mundiais. A partir de janeiro, no bienio 2022-2023, o Brasil voltará a ocupar um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o CSNU. Como nós já sabemos, afinal de contas, nós estudamos a estrutura das Nações Unidas. E você pode consultar na playlist Geografia do Brasil 2019, o Conselho de Segurança é formado por cinco membros permanentes e dez rotativos que ocupam um mandato provisório de dois anos. O Conselho de Segurança é formado por 15 países, com direito a voto. Cinco membros permanentes com poder diverto. Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, China e Rússia. Todas elas potências nucleares. E dez não permanentes. Será a décima primeira vez que o país integrará como membro temporário o mais importante órgão responsável pela segurança coletiva internacional. A última vez foi no bienio 2010-2011. Nunca o Brasil ficou tanto tempo fora do Conselho de Segurança. No governo do PT, pelo pouco interesse nos trabalhos da ONU, o Itamaraty não trabalhou para sua reeleição como um dos representantes da América Latina. O período de ausência do Brasil iria até 2033. Não fossem as gestões do Itamaraty em 2018 para que Honduras trocasse sua vez com o Brasil para permitir a volta antecipada para o próximo ano. Segundo declarações do ministro Carlos França, em 2022 e 2023, o Brasil balizará sua participação no Conselho de Segurança por sete prioridades. Prevenir e pacificar. Manutenção eficiente da paz. Resposta humanitária e promoção dos direitos humanos. Avanço da agenda de mulheres. Paz e segurança. Coordenação com a Comissão de Consolidação da Paz. Articulação com organizações regionais. E por um Conselho de Segurança mais representativo e eficaz. A atuação do Brasil no Conselho de Segurança, nos próximos dois anos, deverá seguir em linha gerais as posições tradicionais defendidas pelo Itamaraty. Como não poderia deixar de ser, a defesa das liberdades fundamentais será defendida para a busca da paz, assentada sobre a democracia e a justiça. Para tanto, o Brasil deveria defender a mediação, a diplomacia preventiva e seu papel de construtor da paz. O Brasil deverá continuar a defender as operações de manutenção da paz e as missões políticas especiais da ONU, comandados que respaldem a interdependência entre segurança e desenvolvimento. Ao longo dos últimos 70 anos, o país participou de mais de 50 missões de paz, com mais de 55 mil militares e policiais. Exerceu o comando da Missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti por 13 anos e o comando da Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas do Líbano por quase 10 anos. Além da participação na missão da ONU para a estabilização na República Democrática do Congo, RDC. O respeito aos direitos humanos deverá ser defendido para resguardar as liberdades individuais e as garantias fundamentais em conflitos armados e pelo Conselho de Segurança na imposição de sanções e de outras medidas de apoio à paz e à segurança internacional. De conformidade com o Plano Nacional de Ação sobre Mulheres, Paz e Segurança, criado em 2017, o Brasil promoverá a valorização da agenda de mulheres, crianças e idosos na busca de paz e segurança como aplicação prática da relação entre manutenção e consolidação da paz. Eu só gostaria que esse texto lindo, perfeito, cheio de boa vontade, de fato fosse aplicado e que o Rubens Barbosa tivesse a condição de ler esse artigo para o governo e garantir que o governo atual do Brasil cumprisse essas metas. Ele que não consegue cumprir isso dentro do Brasil, imagine como polícia no exterior. O Brasil permanecerá como defensor da prevenção e resolução de conflitos e da manutenção e consolidação da paz e deverá defender que a paz não significa simplesmente a ausência de conflitos armados, mas exige igualmente de forma estrutural o respeito às liberdades fundamentais e à dignidade humana, inclusive a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Como presidente da Comissão de Consolidação da Paz em 2014, o Brasil promoveu a participação de países em desenvolvimento e de organizações regionais e subregionais africanas nas atividades da comissão e buscou o engajamento entre o mundo e ao Conselho de Segurança, sobretudo entre os países africanos e o Conselho de Segurança. Assumindo um assento no Conselho de Segurança, com a ONU politicamente esvaziada, as crises na Síria, no Iraque, na Crimeia, não foram examinadas pela ONU. O Brasil poderá estimular as negociações sobre a reforma do Conselho para aumentar sua legitimidade diante dos múltiplos e complexos desafios enfrentados pela comunidade internacional. Na última Assembleia Geral da ONU, em setembro, os países do G4, formado por Alemanha, Brasil, Índia e Japão, defenderam a urgência da reforma do Conselho de Segurança por meio do aumento do número de assentos permanentes e não permanentes para torná-lo mais legítimo, eficaz e representativo ao refletir a realidade do mundo contemporâneo, incluindo países em desenvolvimento e os principais contribuintes. Esta, sim, é uma ideia muito significativa. Afinal de contas, o Conselho de Segurança foi estruturado com o mundo durante a Guerra Fria, que se foi há 30 anos. Os países do G4 são candidatos a uma cadeira permanente e vão trabalhar para o lançamento das negociações e de um documento único que servirá de base para o projeto de resolução. Crises localizadas, como a Rússia e Ucrânia, ou que possam ser geradas pela disputa entre os Estados Unidos e China, no Mar do Sul da China e em Taiwan, questões concretas, embargo à Cuba, e outras relacionadas com restrições financeiras, perda de voto pelo não pagamento, o meio ambiente, mudança de clima, democracia e direitos humanos, refugiados, em especial com a agenda de costumes, colocarão à prova a ação diplomática brasileira em sintonia com os princípios fundamentais da Carta da ONU. O grande desafio hoje do Itamaraty será o de conseguir manter as posições tradicionais da diplomacia brasileira para que em algumas dessas prioridades não haja uma drástica reversão da política multilateral caso haja mudança de governo com as eleições presidenciais em 2022. Ele colocou 2023, as eleições serão o ano que vem, porém, o governo assume em 2023. Mas é isto, o texto é muito bem escrito, muito bem concatenado, mas, infelizmente, aquilo que se diz não está em consonância com a prática do atual governo. Bem, mas é isto, nós vamos ficando por aqui, esperando vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Até ela, fiquem bem, eu espero vê-los. Tchau, tchau, pessoal.